Quebrou! 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 Ei, casar pra quê? Ei, namorar pra quê? Se o bonde liberou Tá afim de te fuder Ei, casar pra quê? O coquinha manda o copo da ela Tá afim de se envolver pra tá buds, favela Tak atacabusa da piranha Rebolando aqui na favela Tak atacabusa da piranha Rebolando aqui na favela Tom LOVED üp je shells, no carnal V局, vai routine Tacatatacabusa da piranha Tar thataticabusa da piranha Bate a cavalho Tem a ogrom do lawaters Ai, Matsuita pra quê? Eu pedi não copo na busca da ná Tacatatacabusa da piranha E a mulher que tá solteira Joga a mão pra cima aí Joga a mão pra fora Velhinho no gol do frango Contra em mim tudo, guarda em som Ei, casar pra quê? Ei, dá para pra quê? Se o bonde liberou Tá afim de te fuder Ei, casar pra quê? O boquinha manda o papo pra ela Tá afim de te fuder pra dar a jota pros favela Taca, 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 bozinha, piranha Rebolando aqui na favela Taca, 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 bozinha, piranha Rebolando aqui na favela Tão liberado, taca, pás, piranha Ela cabana, pô, cita, não Tão liberado, taca, pás, piranha Ela cabana, pô, cita, não Taca, 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 bozinha, piranha Rebolando aqui na favela Taca, 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 bozinha, piranha Rebolando aqui na favela Tão liberado, taca, pás, piranha Ela cabana, pô, cita, não Tão liberado, tá capaz de irão, ela cantando a minha senhora Avelino do Frango A torcida do Flamengo Ela gosta da putaria, gosta da sacanagem Depois da meia-noite chama o pai no WhatsApp Ela quer catucada e eu só na botadinha Essa novinha é louca, ela viaja na minha Toma, 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 toma Só botando a catucada e olhando É o Pose Nessa fogueta catucando a violenta Nessa fogueta catucando a violenta Nessa fogueta Baixa quando eu vou por cima, pô Soca quando eu vou por baixo, aí Baixa quando eu vou por cima, pô Soca quando eu vou por baixo, aí Baixa quando eu vou por cima, pô Soca quando eu vou por baixo, aí Baixa quando eu vou por cima, pô Soca quando eu vou por baixo, aí Ela gosta da putaria, gosta da sacanagem Depois da meia-noite chama Paulina a madrugada Ela quer catucada e eu só na botadinha Avelino Goldo Franco, ele tá só na minha Toma, 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 toma sua botada Catucada, violenta, 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 violenta Catucada, violenta, 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 violenta Batista, violenta, 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 violenta quebrou, fã, fã Céu, Lucas, boquinha Casa da social Olha o gênero da vida estourado Tô de quebrada com a urana Salvini é na sental Sequência de babu Na tia que ela não vai aguentar Tem que se esconder Mais uma hora eu vou te achar Que eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Vai aí Eu vim quebra da cara, pra não sobe, é dela certa A negócio de vopor, na fé, que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar Que eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar 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 Não é que eu vá, mas onde é hoje? Vestinha com destina, uísque, base E nós mantém, nós é movadão Eu vou colocando tudo na movimentação Te chamo teu fogo movadão Chama xarecão, vai te atrapalho Chama o teu fogo movadão Você mudou o fogo movadão Você mudou o fogo movadão Você mudou o fogo movadão GD da mídia Só quem gostou faz barulho E aí É nóis, pais saideiras Vai, quebrou Fó, fó Em cima da minha câmera De mostrar sabadeza Várias posições Toma tapada A coisa que quando for chozera mexe Tem um regime de la peste Masoquista é só piranha Tapada na bunda e me pede Masoquista é só piranha Tapada na bunda e me pede Sua parte trindar Rainha da flor Tem pro queridão E esse é o canal E olha que eu sou o canal Não me apego Só que comigo é gostoso Que quebrou esse meu ex Foi me gostoso Que quebrou esse meu ex Qual é o teu song Que quebrou esse meu ex Eu me apaixonei Quero te dar com o palco Eu senti a mais uma Vídeo, me apaixonei Quero te dar toda hora Eu senti a mais uma Vídeo, me apaixonei Quero te dar toda hora Eu senti a mais uma Vídeo, me apaixonei Quero o cidadão da hora Pôde do enquadro E é louco Feste e burger C1 E vai pesadinho Quero o casco que atua E se matar minha câmera Demonstração na mesa Para as posições Duma tapada Ficando com o José da Média Tem um gemido e ela pensa Mas o Cristo é só piranha Tapa na mão de ver Mas o Cristo é só piranha Tapa na mão de ver Sua parte trindada Rainha da folha Demonstração na mesa E disse na hora Olha que eu sou piru Não me apego Com o meu gostoso Que quebrou esse milhão Só fui comer com o meu gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Não me apego Me apaixonei Quero te dar toda hora Quero te dar toda hora Hoje onde tem um ritmo Aqui quem é o Tiago Daquele jeito o pai Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto E na hora da treta Tu acorda o prego E na hora não é foda Não sou dela, tem um teto Eu tô saindo fora E você? Você é bipolar demais Vem xingar toda hora Vem xingar toda hora Depois que eu vim sentar pro pai Os primos tamo junto Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Me mudou se bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Me mudou se bola Eu tava de boa Agora chora Agora chora Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Ô forró bom Eu tava de boa Agora chora Vai chora Vem xingar Eu sou depressa E é isso que eu prezo E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso eu fico quieto E na hora da treta Tu acorda e eu pego E na hora da foda Não sou dela, tem um teto Eu tô saindo fora Você é tripulado Você é tripulado Você é tripulado Demais Me xinga Hora de robocoff E a pressão Eu vou sentar por paz Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Me mudou se bola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Vai se irritar na garota Sai da minha porta Nas gominha e roupa Eu vou sentar por paz Ouvidinha Cheia de história Agora chora 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 Vai pesado O homem da geladeira aí Alô, Gabriel Quebrou Só diesel Só diesel Isso Bota pra descer Pesado Vai na pesa Você deve ter caprichado Menos de um beijo Menos de um beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Devia ter falado não E de um vez de aceito Talvez a história da gente Não dá onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar O que adiantou Mas Você só quis brincar A mulher que tá solteira O homem que tá solteiro Quanto é IVA Se Não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena Se A barata não será Não mudou o esquema É culpa da morena Um beijo estourou Me diz Me diz Que eu posso fazer Será Rua Na cena Se Até No Calor Da Galega Eu Lembro Da Morena Vai Xeracão Certo Lucas Oque Vai Xeracão GD da Bíblia Estourar Você Deve ter Caprichado Em luz Num beijo Devia ter falado Neve na hora Devar Devia ter falado Não Em conversa E aceito Talvez A história Da gente Não tá Onde Dê O que eu dei Pra você Tudo Tudo O que eu tinha Pra dar O que adiantou Uma Uma Sensão Que esplenda Canta comigo Nova Cruz Canta pra mim Faça e fica Sim Sim Felipe Não é cocaína É culpa da morena Beijo Qual é teu som? Sim A balada Não Será Esquima Não Vai Na Morena Deixa Mas eu Caio Do pão E diz Que não Posso Fazer Será Vou Assim Assim É Jumbo Lando Vai Xeracão Será Como o caso Que é o Viva Sou Checo Da Lange Será Para tudo Qualidade de Beto As Forças É Iberi Sou Que é o